O Jim está saindo do hospital. Ótimo. Ele vai ao enterro da mãe. Ah, isso é chato. Mas eu acho que a enfermeira gosta dele. Que ótimo. No entanto, parece que há algum problema com a madrasta dele. Seria melhor você comer lata do que o que há dentro dela. Porque tudo neste país tem que ter esse glutamoglutama... Glutamato de monossódeo. Você nem consegue pronunciar. Mas eu sei os efeitos. O que não me estimula a comê-lo. Amanhã, se você trabalhar bem, eu vou colocar uma colher de chá de mel no seu arroz. Mas não posso prometer nada. Você ouviu o som dos meus tendões flexores quando puxei gatilho? Eu ouvi os seus metacarpos vibrando. Nada mal, não é? Foram só duas balas. Coisa de criança. Quando você se esquivar de seis balas, aí sim terá aprendido alguma coisa. E o arroz? O arroz? Você esqueceu o arroz. A gente podia plantar o arroz. Você podia poupar-me de seu senso de humor sem graça. E usá-lo com o vendedor de mercado de esquina. Ele tem excelente arroz, Xunju. Você usou as outras quatro ontem. Eu recarreguei. E o arroz? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.